E aí gente, salve salve pra vocês, por cá estou eu mais uma vez para a nossa mensagem matinal, nossa mensagem do dia, nossa mensagem da tarde ou da noite, a mensagem de hoje diz assim, olha, o caminho de volta é o título dela, já estou voltando, só tenho 45 anos, já estou fazendo o caminho de volta, até o ano passado eu ainda estava indo, indo morar no apartamento mais alto, no prédio mais alto, no bairro mais nobre, indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda, claro que para isso, durante o caminho da ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos finais de semana, eternas segundas-feiras, até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe, mas com quase 50 eu estava chegando lá, onde mesmo? No que ninguém consegue responder, eu imaginei que quando chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim, antes dela avistei a placa de retorno e nela mesmo dei meia volta, comprei uma casa no campo, madeira chique, ou maneira chique de falar, melhor dizendo, mas ela é lá no meio do mato mesmo, é longe que só a gota serena, olha o ditado, longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá, quase mãe, agora tenho menos dinheiro, e mais filho, menos marca e mais tempo, e não é que meus pais, que quando eu morava no bairro nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos, agora vem cá quase todo final de semana, e meu filho anda de bicicleta, eu regra as plantas, meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou, por aqui quando chove a internet não chega, fico torcendo que chova, porque é quando meu filho espontaneamente volta a fazer o mesmo, abre um livro e pasmem, ele lê, e no que alguém diz? Mas a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor do que o Facebook, o Instagram e o Snapchat juntos. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena vira e mexe, eu faço a dança da chuva, o chá com a planta e a rede na cama, ou a rede de cama, no São João assamos milho na fogueira, aos domingos conversamos com os vizinhos, nas segundas vou trabalhar contando as horas para voltar, e aí, e aí eu me lembro da placa do retorno, e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim, retorno, última chance de você salvar sua vida, você provavelmente ainda está indo, não é sua culpa, é culpa do comercial que diz compre um e leve dois, nós da banda de cá esperamos sua visita, porque assim, mais um dia, menos dia, você também vai querer o caminho de volta, cuide do seu tempo, cuide da sua família, é, a vida é depressa demais da conta, de algum jeito a vida todos os dias, nos dá um sinal ou alguém nos cruza o caminho para nos forçar a persistir, para nos dar coragem ou inspiração, ou simplesmente para nos fazer rir ou descontrair, um simples café, uma palavra, uma música, um anúncio, a vida manda sinais e sopra para quem observa com atenção, seguir em frente mesmo quando nem tudo está ao nosso favor é um grande desafio, e é a hora que muita gente joga tudo para o alto, desiste, desperdiça oportunidades, defina bem os seus objetivos, trace os caminhos para alcançá-los, e dando passo, um passo de cada vez, mantenha-se na direção dos seus sonhos, haverá percalços, com certeza, mas a chegada faz a vida realmente valer a pena, E aí, para aí, vamos comentar só um pouquinho, você já falou que esse ano passou depressa demais ou não? Eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi esta palavra, ou esta frase, e esse ano, evaporou, eu mesmo já disse algumas vezes, mas e aí, peraí, quantas vezes você parou, quanto tempo você parou deste ano, para pegar um livro e ler, quantas vezes este ano você pegou na mão do seu amor e foi dar uma volta com ela no praça, na praça, no lago, sei lá onde, na praia, quantas vezes você beijou o seu filho, dizendo, eu te amo, quantas vezes você foi ao supermercado e comprou uma cesta básica e doou alguém, quantas coisas você fez achando enorme, achando que estava conquistando o mundo e de repente estava perdendo a sua própria vida, estava perdendo a própria essência de viver, quantas vezes você poderia ter feito coisas simples e agradado muito mais as pessoas que te amam, do que ter tentado conquistar o mundo e ter afastado de vocês, reflita sobre esta mensagem de hoje, é hora de parar, porque a placa de retorno não talvez pode não chegar, e aí? Enquanto você busca a placa fim, não percebeu que já passou pela placa e você não chegou a lugar nenhum e de repente nem chegará. É triste, difícil, mas é a realidade. Esse texto foi publicado pela coordenadora Carla Queiroz, Desperta Débora, João Pessoa, mas foi enviado para mim pela Declarir, de Criciúma. Uma parte do texto de hoje também foi do Cacau, lá de Santa Catarina e da minha amiga Adri Michalski. Vale a pena refletir, a nossa vida é uma só e ela e ela não tem caminho de volta. Você precisa encontrar a placa de retorno para então conseguir encontrar o caminho que você procurava. Sua família, seus amigos, a sua vida vale muito mais do que tudo aquilo que você pensa que está conquistando. Para deixar para quem? Para levar para quem? Eu li uma frase ontem, muito interessante, e encaixa como uma luva nesta mensagem de hoje. Eu nunca vi um carro forte seguido de uma funerária, de um carro de funerária, ou uma funerária seguida de um carro forte. Gente, desse mundo você não leva nada. Então acorda para a vida, ainda dá tempo. Mesmo que para você talvez seja tarde, ainda dá tempo. Tem gente esperando pelo seu sorriso, tem gente esperando pelo seu abraço, tem gente esperando pelo seu eu te amo, tem gente esperando por você para voltar a viver. Beijo no seu coração, um forte abraço. E a gente se encontra. E na próxima oportunidade. Tchau, gente.